Hahahaha, ele subiu ao lado e fio Eu vim aqui pra ajudar o cara, o cara já desceu, mano Ele é foda Oh, não sabia, meu, perdoa Você tem toque, Matelão Nada Eu sou perfeccionista, cara, perdoa eu Não, é que eu cheguei lá O que é isso? É um organismo de espalda